Olá, eu sou a Cidiana Macedo do Daquilo Que Se Come E hoje vamos para mais uma reprodução de uma receita histórica, desta vez do primeiro livro de receitas publicado no Brasil, intitulado O Cozinheiro Imperial, cuja data provável de publicação está entre 1839 a 1840. De autoria desconhecida, é apenas assinado com as iniciais RCM, ele foi publicado pela editora Laemer. Segundo a historiadora Leila Mesão Grande, uma das possibilidades é que o livro tenha sido escrito por um chefe de cozinha da corte. Segundo a historiadora, abre aspas, a ausência de um estilo de cozinha e de instruções pessoais leva a supor que o autor do primeiro livro brasileiro de culinária não tenha sido um cozinheiro. O fato de o autor se intitular chefe pode ter sido uma forma de conferir respeitabilidade à obra, reafirmando uma antiga tradição na história da edição de livros de cozinha, cujas obras mais divulgadas desde a Idade Média foram escritas por cozinheiros experientes a serviço das grandes casas de nobreza europeia. Fecha aspas. O livro dizia, na sua nota sobre a primeira edição, que ao Brasil faltava um tratado especial de arte da culinária, contando apenas com uma ou duas copilações publicadas em Portugal muito tempo atrás, e que não satisfaz os desejos pela falta de variedade de pratos. Em grande medida, o livro faz uso de muitas especiarias, carnes de caça e outros elementos já fartamente empregados na cozinha europeia. E ainda, abre aspas, Parece que o intuito de cozinheiro imperial é oferecer ao Brasil um manual da ciência culinária que equipare o país às nações europeias. Fecha aspas. No geral, as receitas seguem as inspirações europeias, tanto na forma de preparo quanto nos ingredientes, em especial as receitas portuguesas. Exemplo dessa realidade, como nos aponta Cristiana Couto, no capítulo de Aves e Caça. O cozinheiro imperial consta de 75 receitas, destas quase metade delas, 36, originárias do livro português, O cozinheiro moderno, publicado em 1785, e 27 mais de um terço pertencentes à arte da cozinha, perfazendo um total de 84%. Fecha aspas. Ou seja, o levantamento feito por Couto acaba por, abre aspas, Ilustrar que uma parcela significativa de receitas portuguesas atravessam os séculos XVII e XVIII e chegam ao final do terceiro quartel do século XIX em um livro brasileiro de cozinha. Fecha aspas. Desde o dia 17 de fevereiro de 2021, nós passamos a reproduzir as receitas do cozinheiro imperial aqui no Daquilo Que Se Come. Importante também dizer que estas receitas já vinham sido elaboradas em menor quantidade no blogger desde 2019. A receita de hoje é o arroz doce, publicado no livro Cozinheiro Imperial, ele leva 5 ingredientes, arroz, leite, açúcar, canela e água de flor de laranjeira. Eu reproduzi esta receita aqui, ela ficou muito saborosa, não leva nenhum tipo de leite condensado ou creme de leite. Para a receita você vai precisar de 500 gramas de arroz branco, eu utilizei o arroz para a sopa sem ser o parborizado, 500 gramas de açúcar, água de flor de laranjeira a gosto e canela para polvilhar. Para a elaboração desta receita você vai colocar numa panela o arroz já lavado e o leite, por fim o açúcar. Mexa bem e leve ao fogo, brando, até que o arroz esteja bem cozido. Coloque numa travessa, polvilhe com canela e sirva. Fica delicioso, é uma receita super prática e vai muito bem em qualquer época do ano. Para acompanhar mais receitas históricas por aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece de acompanhar também no nosso Instagram, no blogger e nosso site. Eu sou a Cidiana Macedo do Daquilo Que Se Come e essa foi mais uma receita histórica. Cidiana Macedo do Dinamarca Se inscreva no canal